A culpa é sua, minha Eu não capisco que Porque te estou vicina Seppure te eno o cuore Dinta a chilo o cuore tu Não vai te a zia nessuna Não sa tu como fai A ti te voglio bene Se parla a testa agita Má caricia, chiane e rida Só quando te conviene E não te importa niente Não capisco porque rieste Porque não me abandona O sai que não me basta Porque eu sei que não é chisto Com modo e fule bene Não sa tu como fai Se come numa riu Que as coisas vai abraçar Que as coisas vai te a zia nessuna Que as coisas vai te a zia nessuna Não me abandona Que as coisas vai te a zia nessuna 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 Se come numa riu Que as coisas vai abraçar Que as coisas vai abraçar Mas não bește letra na escuta E eu, sem você, não vou lá E eu, sem você